Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 18 de novembro, veja agora os destaques de hoje, aqui no segunda edição. O primeiro dia de audiência do caso Miguel. Mãe e madrasta podem falar amanhã sobre os detalhes da morte do menino no Litoral Norte. Quem comeu e pagou gato por lebre? Quadrilha é presa na Serra Gaúcha porque vendia carne de cavalo para hamburguerias e lanchonetes. Esquema foi alvo de grande operação do Ministério Público. E a vitória da vida em Porto Alegre? Bebê vence a Covid depois de 10 meses internada. Já, já a gente te conta essa história com um final feliz. Helena, uma guerreira. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E nós abrimos o segunda edição de hoje falando sobre o caso Miguel. Testemunhas começaram a depor nesta quinta-feira lá no Fórum de Tramandaí, no Litoral Norte. Ao todo, 22 pessoas vão ser ouvidas entre hoje e amanhã. E a expectativa maior é pelos esclarecimentos da mãe, Yasmin Rodrigues e da madrasta Bruna Porto da Rosa, previstos para esta sexta-feira. A gente acompanha todos os detalhes do primeiro dia na reportagem da Gabriela Lerina. A mãe do menino, Yasmin Santos Rodrigues e a namorada Bruna Porto da Rosa, chegaram na mesma viatura ao Fórum de Tramandaí, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Na sala de audiências, elas não se falaram, mas sentaram perto uma da outra. Policiais envolvidos na investigação foram as primeiras testemunhas ouvidas, entre as 22 previstas. A defesa de Yasmin diz que ela é inocente e que foi pressionada pela polícia a confessar a morte do filho após o sumiço da criança. O advogado reclamou de um material extraído dos celulares das acusadas e incluído no processo de última hora. O teor dessas provas não foi divulgado. A defesa, infelizmente, foi surpreendida com documentos que foram juntados ontem e não tivemos prazo para analisar os documentos. Os interrogatórios de Yasmin e Bruna estão previstos para esta sexta-feira. Se conseguirmos concluir todos os depoimentos, nós vamos interrogá-los. Vai depender, evidentemente, pode faltar alguma testemunha, pode ter alguma circunstância que surja no curso da instrução. Miguel dos Santos Rodrigues foi morto aos 7 anos, na noite de 28 de julho. O corpo da criança foi carregado em uma mala, arremessado no rio Tramandaí, e nunca mais foi encontrado. Yasmin e Bruna foram acusadas de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e tortura. O Ministério Público pede que elas vão à júri popular. A defesa da madrasta também nega a participação no crime. O depoimento da Bruna é sempre dentro do que ela já vem colocando, né? Sempre se dispondo a auxiliar para que tudo seja esclarecido da melhor forma possível. Vocês viram aí, né? Já começaram aí os artifícios, as estratégias das duas defesas para empurrar esse processo com a barriga e não ter uma data prevista para o julgamento. Agora, uma acusa a outra. A história de amor entre essas duas mulheres terminou quando a criança foi assassinada e sumiu. Desapareceu. É o chamado crime sem corpo. O processo vai ter a fase de instrução. É a fase anterior ao julgamento. E olha, não há outra forma de desqualificar a investigação da Polícia Civil, do Ministério Público, de duas mulheres. Porque não dá para chamar de mãe, muito menos de madrasta, essas duas. O menino Miguel sofreu. O menino Miguel foi torturado muito antes de perder a vida por essas duas. pessoas vão ter que pagar por esse crime. Está lá no Código Penal. Agora, o direito, ele tem esses artifícios, né? Essas nuances, as situações. E é do jogo. Não estou aqui discutindo as estratégias, a postura dos advogados. Isso tudo está dentro do jogo para empurrar com a barriga. Estamos aí às vésperas do julgamento da Kiss. Quase nove anos depois, o direito criminal tem essas nuances e é do jogo. Agora, desqualificar a investigação do delegado Hacks, de toda a equipe da Polícia Civil e do Ministério Público. Isso aí a sociedade não pode aceitar. Seguimos aqui com a segunda edição. E olha, o Rio Grande do Sul vai seguir priorizando idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades na fila para receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 depois de cinco meses da segunda dose. Toda a população brasileira com mais de 18 anos tem direito ao reforço. Mas o Estado estabeleceu grupos prioritários. Esse critério deve seguir até que o Ministério da Saúde encaminhe mais doses para cá. Por falar nisso, hoje fui a três postos de saúde em Porto Alegre atrás da dose da Janssen, que até anteontem era a dose única. Foi a vacina que eu tomei. Não consegui encontrar nos postos de Porto Alegre. Me informaram que não há, por enquanto, a disposição da população gaúcha. Alô, Ministério da Saúde. Está faltando Janssen na capital dos gaúchos e eu acredito também que em cidades do interior aqui do nosso Estado. Por falar nisso, tem uma blitz diferente da EPTC que tem a ver com o combate à pandemia. A EPTC vai fazer essa blitz para vacinar pessoas que ainda não tomaram dose nenhuma ou estão com a imunização atrasada. A gente vai agora para a redação conversar com a Yasmin Luz para saber os detalhes, como vai acontecer essa blitz, minha amiga. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, fica tranquilo, não vai ter fiscalização. Vai ter só doses nessa blitz. A parada da vacina que acontece aqui em Porto Alegre amanhã, sexta-feira, das nove da noite até a meia-noite, na Avenida Goethe, aqui embaixo da passarela. Um sextou bem diferente. O objetivo da EPTC, Shemali, é justamente dar uma mãozinha para os retardatários, aquelas pessoas que acabaram não conseguindo e tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose. Então, amanhã, das nove da noite até a meia-noite, na Avenida Goethe, embaixo do viaduto ali da passarela. Pode parar que o máximo que vai acontecer, Shemali, é você sair de lá mais protegido contra a Covid-19, primeira, segunda e terceira dose. Mas é preciso apresentar um documento de identidade com CPF e a carteirinha de vacinação. Ou seja, o pessoal aí que está dando desculpa, Marcelo Shemali, um sextou bem diferente para botar em dia a vacinação. Valeu, Yasmin. Não tem desculpa nessa sexta-feira aqui na capital dos gaúchos. A gente fala agora de um crime à luz do dia em Bairro Nobre. Um bandido ficou gravemente ferido após um assalto a pedestres na rua Quintino Bocaiuva, bairro Moinhos de Vento, hoje à tarde. Isso aconteceu, as imagens mostradas aí nas câmeras de segurança de um prédio, no momento em que o criminoso abordou duas vítimas, um homem e uma mulher na calçada. Esse mesmo homem teria sido baleado, o comparsa dele, subiu na motocicleta no momento da fuga. E esse tiro atingiu a cabeça, de baixo para cima. Gravemente ferido, ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O outro suspeito conseguiu fugir e a polícia realiza buscas na região. A imagem é assustadora, assustadora. Ele poderia ter atingido essas duas pessoas no momento da abordagem, visivelmente nervoso com essa abordagem, com esse crime. À luz do dia, como eu disse, né? Rua Quintino Bocaiuva, região onde é atendido pelo 9º Batalhão da Brigada Militar. Está lá o momento da abordagem, arma em punho, dedo no gatilho, dedo no gatilho. Três e dez da tarde, gente. No meio da tarde, luz do dia em Bairro Nobre. Está aí o flagrante aqui no segunda edição. E o nervosismo fez o comparsa praticamente, olha, está em estado grave no hospital de pronto-socorro. Agora eu peço toda a atenção de quem acompanha aqui o segunda edição para quando você consome, compra coisas na rua, especialmente alimentos. O Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul desarticulou uma quadrilha que abatia cavalos de forma clandestina para fazer hambúrguer lá em Caxias do Sul, na Serra. Veja na reportagem, olha a cara de pau desse pão. Aí. Os animais eram comprados por cerca de 100 reais. A carne armazenada, sem refrigeração ou higiene, era misturada com porco e peru. Depois, a mistura virava hambúrguer e era vendida na cidade. Escutas telefônicas divulgadas pelo Ministério Público revelam como funcionava a comercialização. Exames de DNA confirmaram o uso de carne de cavalo em amostras dos hambúrgueres. Outra prova encontrada foi o descarte dos animais enterrados em covas dentro de uma chácara. Nessa primeira fase da operação, seis pessoas foram presas e encaminhadas à penitenciária. Elas devem responder pelos crimes de organização criminosa, contra a ordem tributária, além de adulteração, falsificação ou alteração de substância alimentícia. Cerca de uma tonelada de carne de cavalo era vendida por semana na cidade. Em um dos locais de busca e apreensão, onde foi encontrada uma listagem com 17 estabelecimentos, inclusive com vendas no dia de ontem, para vários locais ainda. A carne de cavalo pode ser consumida, desde que os animais sejam abatidos em locais autorizados pelo Serviço de Inspeção Federal. O consumo de carne imprópria pode causar doenças. Huberculose, brucelose, toxoplasmose pode dar aumento de gânglios, pode ter problemas pulmonares, enfim, mas isso também de uma forma crônica. Vocês viram ali o promotor disso, né? 15, 16 estabelecimentos e teve estabelecimento lá em Caxias do Sul que hoje à tarde tirou a página da internet, das redes sociais. Quem não deve, não teme. Transparência é o mínimo que se espera. Já começa a levantar suspeita quando sai da rede social, quando para de ter o contato com seus clientes. Por que que saiu da rede social? Está devendo alguma coisa? Está no radar do Ministério Público. Parabéns à promotoria de defesa do consumidor. E olha, a gente fala agora de um caso de repercussão nacional. Vocês lembram da mãe que provocou um acidente de trânsito para tentar matar a filha de dois anos como vingança ao ex-marido? Pois ela foi condenada a 19 anos de prisão. A Yasmin Luz tem as informações. Um caso pesado, né, Shemali? Muito pesado. Olha, aperta o coração, principalmente de ver essas imagens. Esse caso aconteceu no último dia 17 de maio, na BR-386, em Lagiado. E antes de provocar esse acidente, dessas imagens fortes que a gente vê aí na tela, Marcelo Shemali, essa mulher, ela gravou um vídeo que circula pelas redes sociais, circulou muito na época pelas redes sociais, em que ela pedia para a filha dela se despedir do pai. Vamos se matar, Camille? Sim. Vamos lá, então. Diz pro pai, dá tchau pro papai. Uh-uh. Diz, pai, tchau, última vez que tu me vê, pai. Não quero. Diz, te amo, papai. Não quero. Fala pro papai. Tchau, papai. É difícil, olha, imagina a cabeça dessa criança, desse pobre anjo, que depois disso, então, depois desse vídeo que essa mulher acabou enviando pro ex-marido, e também circulou pelas redes sociais, essa mulher provocou esse acidente, colocou não só a vida dela em risco, como também do caminhoneiro. Ela jogou um carro contra um caminhão. Ela pretendia realmente se suicidar e tirar a vida da filha de dois anos pra se vingar do ex-marido. O motivo era justamente a separação do casal, e ela foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado em um júri popular, que terminou ontem à noite, e ela vai pegar 19 anos de prisão. Gemali. Uma mente completamente doentia, né? Nós abrimos o 2ª edição de hoje falando do caso Miguel. Duas mulheres também, né? A mulher, ela já recebeu o dom da vida, né? De gerar a vida, né, Yasmin? Duas mães fazendo isso com os próprios filhos. Não dá nem pra chamar de mãe, né? Não dá pra chamar de mãe. A gente pede desculpa aqui pelo ato falho. Isso não é mãe, né, Yasmin? Não é. Imagina o trauma dessa criança de dois anos agora, que foi aí submetida a esse acidente por essa pessoa que se diz mãe dela. E a gente sente na voz dessa criança dizendo não quero, Gemali. É de cortar o coração. Exatamente. Agora, 19 anos, vai ter bastante tempo na cadeia pra refletir sobre a burrada que fez, né? Sobre esse ato impensado. Felizmente, a criança sobreviveu, e ela também, pra pagar pelo crime. E a polícia prendeu em Porto Alegre falando em criança. Olha como revolta, gente. Um suspeito de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Subiu pra sete o número de presos. E agora, no nosso Giro de Notícias. O homem já estava com prisão preventiva decretada e era procurado há meses. Ele é suspeito de ter estuprado a própria filha de sete anos. Ainda na quarta-feira, outras seis pessoas foram presas por crimes semelhantes. Um idoso de 68 anos morreu em um incêndio no bairro Estância Velha, em Canoas. As chamas atingiram a casa onde ele morava. O fogo já foi controlado e as causas ainda são desconhecidas. Um bandido foi pego pela polícia após ser perseguido por 18 quilômetros em Canoas. Ele dirigia um carro roubado em Porto Alegre e foi identificado pelo circuito eletrônico. Ele foi preso em flagrante. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tem informação sobre o tempo. Gabriela Lerina. É, chamar a limassa de ar polar vai derrubar as temperaturas aqui no Rio Grande do Sul. É a primavera dos gaúchos, né, meu amigo? É isso aí. E também, gente, a bebê que venceu a Covid volta para casa para encontrar a irmã gêmea. Toda a história a gente conta depois do intervalo. Até já! Voltamos ao vivo com o Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Hora de falar de esporte. O Inter, hein? Está há dois meses sem vencer um joguinho sequer fora de casa. E ontem, perdeu de novo. Um leão no beira-rio. Datinho fora de casa. O Inter completou dois meses sem vencer. Longe do beira-rio. Ontem, deu Cuiabá. 1x0. E não sou eu que estou sendo corneteiro aqui, não. Olha os números. 60% de aproveitamento em casa. Só 35 horas. Sábado é contra o Flamengo. Um reforço justamente em casa. O beira-rio vai poder receber 100% do público. Outra boa notícia, então. A rodada ajudou. E o Inter segue no sétimo lugar. Já o Grêmio, olha aí. Todo mundo ao redor somou pontos. Agora, o time de Wagner Mancini tem que vencer cinco dos seis jogos que restam. Será que dá? Não sei. Outra pergunta, então. Que dia é a final da Libertadores no SBT? Estamos à disposição para o próximo dia 27. Todo mundo fala do dia 27. Porque isso é lógico do dia 27 e o grupo sempre discuta. É 27, dia 27, dia 27. Isso aí, Renato. É Flamengo e Palmeiras. É dia 27. Com a bola rolando a partir das 5 da tarde. É só aqui no SBT. E é no dia 27. Só aqui no SBT. Olha, gente. Uma notícia de agora há pouco. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou há pouco o pedido do Grêmio de suspender os efeitos da liminar que proíbe a presença de torcida no estádio. O Grêmio está punido por conta dos episódios de violência provocados por parte da torcida na derrota por 3x1 para o Palmeiras. Lá no dia 31 de outubro. O julgamento do caso ainda não tem data marcada. E a gente fala agora da previsão do tempo. Está aí a nossa vinheta da previsão do tempo. Frio na primavera, gente. É isso que está acontecendo. Vamos falar ao vivo com a Gabi Lirina. Minha amiga, só tenho uma pergunta para te fazer além do boa noite. Cadê o calor, Gabi? Vamos ligar para São Pedro? Também quero essa resposta de São Pedro. Olha aqui, puxei o casaco hoje, né, Chamale? Está 18 graus neste exato momento aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Está friozinho, sim, para quem vai sair. Tem que levar aquele casaquinho. Ar polar, Chamale. É o que está dominando e predominando. E o que vai predominar amanhã, sexta-feira, em grande parte do Rio Grande do Sul. As temperaturas mínimas, praticamente em todos os municípios gaúchos, beiram aí na casa dos 10 graus. Sim, eu estou falando de 10 graus em pleno 18 de outubro, 18, 19 de novembro, praticamente. E estaremos com mínima de 10 graus. Pensa só se isso é um pouco estranho. É atípico, sim, de acordo com os meteorologistas. Ao longo do dia, as temperaturas voltam a subir, mas não sobem muito, não. Ficam na casa dos 26 graus, por exemplo. Só na fronteira oeste que dá para dizer que sobe mais e vai chegando aos 28 graus. Só que é o seguinte, tem mais previsão de frio no final de semana. Olha só, nos campos de cima da serra, as mínimas podem ficar na casa dos 2 graus e tem previsão para formação de geadas. Então, alerta a todos os moradores da região da Serra Gaúcha. Depois, claro, que volta o calorão e haja saúde, né, meu amigo? Aqui em Porto Alegre, o tempo em sábado, pelas próximas horas, até pode chover, mas não tem previsão de grandes volumes de chuva. Para amanhã, as temperaturas variam, começando com 14 graus aqui em Porto Alegre e máxima chegando aos 24 graus. Eita, que loucura esse tempo, hein, chamada? É, São Pedro testando a resistência da gauchada, né, minha amiga? Olha, a gente viu imagens há pouco ali, ao vivo, lá de Gramado, temos aí imagens. Parece imagem de inverno, gente. Está aí um fogo, uma certa neblina em Gramado, 14 graus nesse momento. Obrigado, a Gabi Leirina, com as informações do tempo. Como ela disse, até o final de semana, ainda esse tempinho que lembra um pouco do nosso inverno. É o São Pedro testando, realmente, a resistência da gauchada toda. Olha, antes de encerrar, uma notícia que nos deixou muito felizes. Uma bebê venceu a Covid-19 e deixou hoje o Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, depois de 10 meses internada. A pequena Helena da Silva Ismanioto nasceu prematura, 27 semanas, lá no dia 13 de janeiro, começo do ano. E a irmã gêmea dela, a Vitória, também precisou ser hospitalizada. Mas teve alta com dois meses de idade. Em abril, a Helena positivou para a Covid-19. E aí ficou num quadro grave. Ela permaneceu na UTI por cerca de 45 dias, onde lutou bravamente pela sua vida. Agora, a pequena guerreira vai para casa pela primeira vez desde que nasceu. E vai reencontrar a irmã gêmea, os pais e um outro irmão. A gente deseja uma ótima recuperação para a Helena, para a Vitória, para toda a família. E parabéns aos anjos da guarda do Hospital da Criança Conceição. SBT Brasil na sequência e amanhã no Sextou, 7h20. A gente está de volta. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.